bom dia a todos que curtem o canal lá no youtube é eu agradeço sempre a todos que curtem que dá o like lá é muito obrigado a todos é eu tô aqui mostrando aqui como eu falei que toda semana tô mostrando uma lâmpada piloto no painel e hoje eu tô aqui mostrando esta aqui ó que indica o nível do óleo lubrificante do motor nesta lâmpada ela não pode acender com o motor em funcionamento ela acende quando você vira a chave para dar a partida no motor e em um ou dois segundos ela apaga no entanto se você estiver conduzindo seu veículo e esta lâmpada acender você tem que parar desligar e desligar o motor imediatamente para verificar o problema pode ser vazamento no lá embaixo no cárter né do motor e pode ser outro outro motivo né o nível do óleo pode estar baixo ou pode estar alto demais ela vai acender de alguma forma então se ela acender você imediatamente desliga o motor para verificar o problema lâmpada piloto indicadora do nível do óleo do motor muito obrigado pela sua atenção hoje é 7 de abril de 2019 à e